A visão de Diniz coincide com muitos aspectos com tendência reconhecidas por Goldsmith, entre os livros de grande impacto da administração pública em muitos países da governada rede em formato do setor público, de autores que reconhecem os limites atuais da burocracia governamental e hierárquica. Identificada como o vírus organizacional do século XX, considera-se aqui a complexidade de problemas da vida social e das suas transformações do local global e exige em novos modelos de governança. O modelo de governança em rede proposto por os autores apresenta várias alternativas que merecem nossa atenção. Inclusive, consideramos os mecanismos de gestão arquivística do setor público, construção de uma estrutura de governança com múltiplas alianças entre os setores de Estado e da sociedade, incentiva a comunicação entre os autores, evitando isoladamente membros de rede, estímulos para resolver inovações, bem como oportunidades de aprendizagem entre o membro e o homem de rede, compartilhamento e conhecimento de rede, compartilhamento e tomar decisão, melhor uso de padrões de transparência, fomento a flexibilidade e danismo dos diferentes autores, O termo governança na literatura acadêmica é analisado por Matias Pereiras, que sugere definido a ampla calçada e roda, um processo de complexo de tomar decisões que antecipe e ultrapéça o governo, chama-se a atenção de diversos aspectos que nessa literatura encontram-se relacionados. A legitimidade do espaço público em construção e participação do poder àqueles que governam e àqueles que são governados, aos processos de negociação entre os autores sociais, os procedimentos de práticas e as gestões das interações independentes que desborcaram ou não, sistemas alternativos de regulamentação, o estabelecimento de redes, mecanismos e coordenação, descentralização de autoridades e das funções ligadas aos atos de governar. Portanto, a governança procura responder uma realidade organizacional que o Estado ultrapassa limites e cadeiras públicas, burocráticas e tradicionais, levando em conta o seu entorno em ações de agentes públicos e privados. Em sentido, Silva destaca que a governança vai além da gestão que abrange vários autores que se relacionam com uma organização muitas vezes composta nas redes às quais a organização está inserida. A exploração da realidade organizacional da transformação que põe no questionamento da gestão mais cartesiana das organizações, outras dimensões que tornam a gestão e a governança das organizações algo muito mais complexo e fluido. E, por isso, simplificado e reduzindo os modelos organizacionais existentes. Por acaso, são frequentes a aproximação de extinções necessariamente conflitantes na prática de governança exercida pelo governo, com preentes e diferentes aproximações entre ambas as categorias e o fundamental. A governança destaca o RACEL 2000, que tem amplitude do governo. O governo sugere atividades sustentadas por uma autoridade formal pelo poder de polícia e que garante a implementação das políticas devidamente instituídas contra a governança que refere às atividades apoiadas pelos objetivos comuns, que não derivadamente em responsabilidades legais formalmente prescritas e não dependem necessariamente do poder de polícia, que são aceitas e que vençam a resistência abrangente de instituições governamentais, mas implica também no mecanismo formais de caráter não governamental, que, com o que as pessoas e organizações, tendo em sua área de atuação, têm uma conduta determinada, satisfaça a necessidade que responde às suas demandas. O marco dessas reflexões é a perspectiva adotada pela governança ou voltada para o sítio público. A capacidade da governança pública por essa interação da capacidade do comando do Estado, tanto interna quanto externamente, é a capacidade de coordenar o Estado em distintas políticas e os diferentes interesses do jogo, buscando integrá-los de forma de garantir a incoerência da consistência de políticas governamentais, da capacidade de implementação que se opõe adequadamente entre diversas decisões de tomada de recursos técnicos. Humanos, informacionais, institucionais, financeiros, políticos e necessários para decisões de se materializarem. Essa questão pública é que deve estar preparada para realizar estratégias públicas usando mecanismos disponíveis com eficiência, eficácia e efetividade, na busca de implementar ações e alcançar resultados, em particular a maioria da qualidade da vida da população. Em termos arquivísticos, a ideia de governança remete nos processos que ultrapassam as tradicionais do limite de gestão arquivista e, nesse marco, busca-se atingir elementos para a noção arquivista-arquivista em busca da noção de governança arquivística. Como anteriormente mencionado, ao longo de quatro décadas foram desenvolvidas várias experiências, o bem e mal sucedidos sistemas públicos. Talvez sejam necessários novos dispositivos da gestão arquivística para a renovação do fortalecimento de instituições arquivistas no cenário contemporâneo. No caso, tende-se a banalizar ideias da gestão arquivista como preço natural, que decorre de esforço da administração de elementos microarquivísticos, parece inevitável revogar vários recursos tecnológicos inerentes e tradicionais do governo arquivístico. Isso inclui que, muito mais além da governança arquivística, mira também na tê de interesse ações autores do Estado, da sociedade que ultrapassam limites da autoridade, institucionalidade da administração arquivística, instituições arquivísticas e fazer o fortalecimento da autoridade da institucionalidade. Cada vez é mais evidente que várias facetas da macro da gestão de sistemas de rede e políticas arquivísticas que apresentam interpasso e diálogos, interseções de vários autores e agências socio-informacionais no ambiente de informação e constantes alterações. No cenário histórico, a dinâmica do político institucional e técnico-científica das instituições arquivísticas tende a ser crescentemente influenciada por um ambiente externo diversificado e complexo, conforme citado. Por outro lado, as instituições, pela sua histórica, é avocada para o político institucional com vários elementos que podem e devem influenciar o ambiente externo, por exemplo, da formulação da política de gestão de documentos que devem prever o seu desenho de aplicações e possíveis correlações às políticas de dados abertos. E por essa postura, solicita atos, teores e probabilidade por parte das instituições arquivísticas que equacionam o imperativo da gestão de governança de arquivística dentro e fora do Estado. As bases de noção arquivística emergem desse quadro histórico que supõe a configuração dos modos, exercícios e autoridades legais, políticas e técnico-científicas. Essas instituições arquivísticas, ou seja, valem uma gestão verticalizada da complexidade do Estado, refletida na sua cadeia de hierarquia do comando burocrático, ao longo do qual, pochalmente, as instituições devem exercer autoridade. Não só da tarefa fácil, mas parece imprescindível, no contrário que elas permanecerão numa espécie de periferia política e social que tende a comprometer ainda mais da sua frágil institucionalidade, especialmente na América Latina. A governança arquivística, portanto, tem uma marca fundamental, compreender a necessidade das ações transversais ao contexto do arquivístico com a forte dinamismo relacionado às suas agências políticas e programas do campo de informação estatal, bem como setores diversos da sociedade, incluindo a capacidade de instituições arquivísticas de dialogarem e atuarem de um conjunto de diversos ambientes informacionais de demanda de autoridade de arquivística, cuja configuração é legal, mas também simbólica. A autoridade de uma instituição arquivística é um processo complexo, abrangente e reconhecimento de instituições pelos autores sociais de demanda de informações arquivísticas sobre um baixo arco de possibilidade com o direito à informação e à memória. Um fraude de autoridade de arquivística viabiliza a adoção de modelos de governança arquivística, não necessariamente, porque o modelo de governança a ser adotado e redefinido em um largo tempo reflete um grau menor ou maior de autoridade arquivística alcançando ou a ser ampliado ou objetando a gestão arquivista. Portanto, não é um substituto desta. Não pode deixar aplicar o modelo consistente da governança como subsetâneo da gestão arquivística precária, buscando a noção de uma matriz teórica. A governança arquivística pressupõe ainda identificar e operar uma série de conceitos de práticas sobre os quais ainda muitas questões de imediato parte-se do pressuposto que a categoria exige um conhecimento sobre o conjunto de teorias e práticas de gestão de macro e micro arquivística. Portanto, a noção de governança arquivística deve ser explorada iluminando-se em diversas fases de gestão arquivística e suas relações com outros espaços institucionais do Estado e dos segmentos sociais. Os autores das agências e correlações dinâmicas inerentes entre a governança arquivística do Estado e a sociedade em uma perspectiva nacional, estadual e municipal são objetos de ilustração. Governança arquivística nacional, governo de condições de governabilidade, política de gestão e política de controle social, bibliotecas e museus e outras agências de informação, transparência ativa e passiva. Política Nacional e Estadual de Municipais de Arquivos Sistemas de Redes Nacionais Estaduais e Arquivos Governo Aberto Dados Aberto Governo Eletrônico Tecnologias Comunicação Sistema de Informação Preservação Digital Patrimônio de Arquivísticos Nacional Estadual Acervos Públicos e Privados Produto de Difusão do Conhecimento Arquivístico Formação de Capacitação Arquivística Produto de Gestores Utilizados Usuários de Arquivo Estado Sociedade Disfrutivo Especificamente Arquivística Composta por elementos interligados como vários tópicos apontando cada uma dessas dimensões que incluem outros que possam ser objeto do universo de governança arquivística são os aspectos basilares as dinâmicas entre essas dimensões devem ser fomentadas pelas instituições arquivísticas de instituições de instituições de arquivística nacional e assim que das leis de produção implementação avaliação e atualização políticas nacionais estaduais municipais de arquivos e as suas ferramentas operacionais como sistema de rede sistema de arquivos contempla ainda que vemos arquivos de instituições e serviços patrimônio de infraestrutura e vários outros autores do estado e são sujeitos não meramente nem a objetos de governança de arquivo nacional políticas e sistemas de redes são arquivos dos dois instrumentos centrais de arquivística possíveis na modulidade de governança arquivística em nível nacional do estado local requisito o conhecimento político e gerencial arquivístico sobre as suas possibilidades e limites incluindo análise e experiência bem-sucedidas ou iniciativas que tenham redundância ou fracasso apesar do avanço nas pesquisas faltam investigações sobre essas várias situações sobre como não são produzidas e como se alteram ao longo do tempo mas conhecimento tem um aspecto fundamental para o melhor desenho de aplicação das políticas de sistemas de rede de arquivos esses quadros núcleos epicêntricos interagem dialeticamente com o eixo transversal e a produção da disseminação do conhecimento arquivístico na formação dos arquivísticos por outros lados profissionais também fazem parte desse quadro de dimensões resida a importância da cooperação entre instituições as arquivísticas e a universidade de investigação e inovação são cada vez mais interligados e favorecem a busca de respostas e modificações do recurso do cenário ao redor do círculo foram identificadas outras quatro dimensões são vários aspectos que acedem a uma esfera da autoridade arquivística dos arquivos públicos e desses aspectos legais simbólicos técnicos científicos no centro deve ser o objeto de governança arquivística promovendo-se em zonas de diálogo entre outros diversos autores do estado e da sociedade não na esfera especificamente arquivística mas apresenta o grande potencial para influenciar a serem impactadas pelas dimensões centrais e essas configurações que variam nas funções e especificidades das nacionais estaduais e municipais do ponto de vista de instituições arranjos organizacionais voltados para a governança arquivística poderão variar a instituição arquivística tem como autoridade legal a ser exercida de um marco de segmentos do estado no caso brasileiro entendeu que alguma coisa estava errada no morcego com meus sintomas não automatizado